Pensa a leitura da reunião anterior e a considera aprovada. Destina-se essa reunião a debater proposições relacionadas à pandemia de Covid-19. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do vírus e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares... Olá, boa tarde. Agora são duas horas e treze minutos. Nós falamos do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião especial desta terça-feira, onde os deputados vão participar remotamente por aplicativo de celular, por causa da pandemia da Covid-19 e para respeitar o distanciamento social. Eles vão falar nesta tarde dos sete projetos de lei que devem ser votados na próxima quinta-feira. Grande parte deles trata de ações de combate à pandemia do coronavírus. O deputado presidente Agostinho Patrus conduz os trabalhos. Vamos acompanhar. ...de preferência para fazer uso da palavra estabelecidas no parágrafo 2º do artigo 157 do Regimento Interno. O prazo para inscrição é aberto às 12 horas do dia anterior à reunião e se encerra no término da referida reunião. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perdas de conexão, a presidência passará ao próximo orador inscrito e assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar. Não será admitido à parte ao pronunciamento do deputado. Por fim, a presidência informa ao plenário que o prazo para apresentação de emendas aos projetos que serão apreciados na reunião extraordinária desta quinta-feira se encerra amanhã, dia 13 de maio, às 12 horas. A presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos, lembrando que cada parlamentar disporá de cinco minutos para seu pronunciamento. Já temos cerca de 60 deputados presentes na nossa sessão remota e passaremos a palavra ao primeiro inscrito pelo prazo de cinco minutos, deputado Gustavo Mitri. Com a palavra por cinco minutos, deputado Gustavo Mitri. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres deputados. Boa tarde aos que nos assistem através do canal da TV Assembleia. Hoje, estou tendo a honra de participar de alguma maneira com um dos projetos que nós propusemos no decorrer deste último ano. O projeto que vai estar em pauta esta semana, objeto dessa minha inclusão na pauta para poder falar, é um projeto que deve estar em votação, de acordo com o Colégio de Líderes, na próxima quinta-feira. E é um projeto que nós propusemos, pensando no ano passado, devido à epidemia da dengue, ao surto da dengue, no ano passado, nós pudemos constatar que o Estado não tinha recursos suficientes e não fez uma campanha educativa, talvez suficiente, de prevenção à dengue. E não só, não apenas por este motivo, nós tivemos um surto muito grande, com vários falecimentos e pudemos constatar que as peças publicitárias poderiam ter sido mais bem feitas. Por outro lado, nós temos consciência que o governo está sem recursos no ano passado e, tendo em vista também essa pandemia e o momento atual, os recursos serão ainda mais escassos. Sendo assim, nós propusemos o projeto de lei 1426, que altera a lei 3.768, de 2000, que dispõe sobre a publicidade e propaganda promovida pelos órgãos públicos. Ela dá uma abertura, presidente, ao governo do Estado, para que se inclua em entidades ou empresas privadas para se fazer, para se ajudar no fomento a estas peças publicitárias, tendo em vista a escassez dos recursos e a importância dessas peças publicitárias, principalmente na área da saúde, podendo também ser estendida a outros órgãos do governo do Estado. Sendo assim, eu acredito que seja um bom projeto. Ele pode trazer economia aos cofres públicos, ele pode trazer também uma maior publicidade de assuntos importantes, principalmente na prevenção da pandemia que nós estamos atualmente, devido a essa pandemia, a relevância do projeto aumentou um pouco mais e podemos também prestigiar empresas privadas que gostariam de estar, de alguma maneira, junto com o governo do Estado, levando suas marcas ao conhecimento da nossa população. Portanto, eu me sinto honrado em ter essa oportunidade e peço um apoio aos nobres parlamentares para que, sendo colocado em votação esse projeto, o projeto seja logo encaminhado ao governo, de alguma maneira favorável, e encaminhado ao governo para prosseguimento de acordo com a necessidade do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa tarde a todos, e eu gostaria também de externar, essa semana eu estive com a equipe técnica da nossa casa, externar mais uma vez os parabéns, a equipe, a sua gestão à frente da nossa casa, e a nossa equipe que tem feito um brilhante trabalho para nos dar um amparo, uma retaguarda brilhante como tem sido feito. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitre, parabéns pelo projeto de vossa excelência. Vamos ouvir agora o deputado Gil Pereira, com a palavra, por cinco minutos, para o seu pronunciamento, deputado Gil Pereira. Boa tarde, presidente Augustin Patrus, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Presidente Augustin, o nosso líder, Cássio Soares, nos comunicou que a Secretaria da Saúde estaria pagando aquelas emendas nossas do Covid, tanto da Secretaria da Saúde quanto do CEDES também. Mas eu quero pedir a interveniência de vossa excelência, porque o sistema CIGRES, sistema de gerenciamento de resoluções estaduais de saúde, não foi liberado para cessar ainda. Então, os prefeitos já estão lá ansiosos por receber esses recursos, tanto da saúde quanto do CEDES e Montes Claros, por exemplo. Nós temos um milhão de reais para ser liberado para a UPA do Chiquinho Guimarães. Essa UPA do Chiquinho Guimarães, presidente, é tão importante, porque lá vai estar sendo construído um hospital de campanha para abrigar 60 pessoas, 60 leitos. Então, inclusive, eu quero até parabenizar o prefeito Humberto Soto, que ele, juntamente com o Centro Integrado do Comando e Controlo Local, está criando, juntamente com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Polícias Militares Civis, Sociedade Rural, Sindicato Rural, a FIENG, CDL, a CI, Adenó, o CODEN, o Corpo de Bobeiros, o 55 Batalhão de Infantaria de Montes Claros, estão com a campanha Patrocínio a Vida. Então, nós estamos pedindo toda a sociedade de Montes Claros e do Norte de Minas, que possa realmente ajudar a Prefeitura, através da UPA do Chiquinho Guimarães, para que a gente possa ter o custeio. Esse um milhão que eu liberei via emenda parlamentar da nossa autoria, vai justamente para o Chiquinho Guimarães. Essa UPA, que é importante, fica aí no bairro Major Pratos, Montes Claros, do Chiquinho Guimarães, para que ele possa atender essa grande região do Norte de Minas. Então, eu peço a Vossa Excelência que interceda junto ao governador Zema, ao secretário de Estado da Saúde, para que possa liberar, não só esse recurso de Montes Claros, mas também coloquei para a cidade de Pirapora, Januária, Janaúba, Bocaiúva, Gromogol, Lontra, Patiz, enfim, todas as cidades que nós temos, o prefeito, nós estamos colocando esse recurso do Covid. Então, eu quero encerrar as minhas palavras, mais uma vez, parabenizando Vossa Excelência, Presidente Augustin Patrus, pelo seu trabalho, e pedir, não, fazer esse apelo para que o governador Zema libere esse recurso o mais rapidamente possível. Muito obrigado, mais uma vez, Presidente Augustin, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Vamos passar agora a palavra ao deputado Zé Guilherme. Portanto, com a palavra, pelo prazo de cinco minutos para seu pronunciamento, deputado Zé Guilherme. Estava sem som, Presidente? Pode falar, deputado, agora estamos te ouvindo bem. Ok. Boa tarde, Presidente Augustin Patrus. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhor Presidente, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, é necessário que tomemos algumas atitudes. Eu apresentei um projeto 1791, que trata da consolidação, assunção e refinanciamento das dívidas dos municípios, para que eles tenham, as dívidas que eles têm com programas do Estado de Minas Gerais, para que eles possam suspender o pagamento das parcelas dessas dívidas. Por quê? Porque todo cidadão, ele vive no município, e o município vive muito o ISS, que são serviços, o imposto sobre o serviço. E isso está despencando no Brasil com a diminuição da economia. Então, eu acho muito justo que os municípios, nesses momentos, eles possam suspender o pagamento dessa dívida, e aí inclui algumas dívidas com BD e MG, para que esse dinheiro possa permanecer no município, e gerar uma força na economia municipal. O PL é o 1791, e gostaria que pudéssemos apreciá-lo, já que ele vai gerar mais dinheiro na economia do município. Outro assunto, senhor presidente, é do esporte em Minas Gerais. Como presidente da Comissão do Esporte, eu tenho ficado muito preocupado com o que vem a ir para o esporte. É uma situação muito difícil. O esporte, que é de ginásio, que é feito como vôlei, como basquete, ele só poderá ser repensado após o final da pandemia, porque, tecnicamente, os técnicos dizem que tem que haver a circulação do ar, não pode ficar em ambiente fechado. Estive recentemente acompanhado do presidente da Federação Mineira, Adriano Arro, numa reunião com o governador, Romeu Zema, com o secretário de Estado, Igor, com a secretária Elizabeth, com o subsecretário de Esporte, Pelé, e com a Secretaria de Saúde, tratando da volta do esporte como um todo em Minas Gerais. Para o futebol profissional, ele é um esporte mais encorpado, está sendo desenvolvido um protocolo de retorno ao futebol no estado de Minas Gerais, o profissional. O amador também, ele vai ter que esperar o final da pandemia, porque os clubes amadores, infelizmente, não têm uma estrutura necessária, visto que o Atlético ontem voltou ao treinamento, uma estrutura muito forte de isolamento, de profissionais com roupas especiais, de testes para o Covid-19, mas estamos aqui atentos, estamos trabalhando para que quando voltar, quando passar a pandemia, principalmente o esporte amador, ele tenha condições de retornar de uma maneira também segura, porque do jeito que a pandemia caminha, nós não temos a mínima ideia de quando isso será possível, esse retorno do esporte em Minas Gerais. Então, senhor presidente, agradecendo muito a oportunidade de estar falando sobre isso e dizer que estamos aqui atentos, estamos trabalhando bastante junto com os companheiros para que possamos passar por esse período muito complicado do estado de Minas Gerais e com esse trabalho exemplar, conduzido por vossa excelência à frente da Assembleia, tenho certeza absoluta que vamos vencer lá no final. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Parabéns pelo trabalho à frente da Comissão de Esportes. Eu acredito que devemos fazer aí nos próximos dias, quem sabe com a sua ajuda, uma discussão a respeito dos esportes em Minas Gerais, da retomada do futebol e dos outros esportes. E a sua participação é muito importante pelo seu conhecimento e pelo brilhante trabalho que faz na comissão. Vamos ouvir agora o deputado professor Clayton, portanto, com a palavra por cinco minutos para seu pronunciamento, deputado professor Clayton. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Boa tarde a todos os servidores da Assembleia, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação. Primeiro, presidente, quero parabenizar pelo trabalho, pela condução que o senhor vem fazendo nesse tempo de crise. É exatamente nesses momentos que aparecem aqueles homens públicos para fazer a diferença na história. Quero dizer que falo aqui de Varginha hoje, pela manhã nós tivemos aqui um frio de oito graus. Acho que um pouco diferente da realidade do doutor Jean lá no Vale do Jequitione. Eu gostaria de tratar, presidente, primeiramente de um assunto. Eu sou autor de um projeto de lei que vai ser incorporado ao projeto de lei da deputada Ione Pinheiro e gostaria de pedir a todos os líderes da Assembleia, também a nossa assessoria, o devido cuidado para pautar esse projeto que estabelece a isenção do pagamento das contas de energia e das contas da Copasa, pelo menos até o fim do ano, para os hospitais filantrópicos e para aquelas entidades do terceiro setor que estão passando por uma grande dificuldade nesse momento. As nossas APAES, a sociedade de São Vicente e Paulo com os lares de idosos, porque tiveram uma perda considerável na sua arrecadação, já que a grande maioria vive ali da boa vontade do nosso povo, de voluntários que dão a sua vida e que fazem de tudo para que nada falte nesses órgãos. E estão com muita dificuldade para honrar as suas contas. Então, gostaria de pedir a devida atenção, o devido cuidado da nossa Assembleia Legislativa para que a gente possa discutir esse projeto na semana que vem. Também, senhor presidente, senhoras deputadas, senhoras deputadas, eu queria trazer aqui o meu lamento diante de uma fala do nosso governador numa entrevista que foi concedida à Leda Nari na semana passada e um vídeo que viralizou pelo Estado, quando ele trata os profissionais da educação do Estado de Minas Gerais com o BESDEM e, de uma certa forma, também vem mostrar a visão limitada que ele tem em relação aos profissionais de educação. Quando ele diz que na educação de Minas Gerais nós temos um antro de petistas e de sindicalistas. Nosso governador precisa entender que nós temos na área da educação professores e professores que são filiados a vários partidos políticos, mas eu garanto, senhor presidente, que a maioria não tem nem filiação partidária. São homens e mulheres que saem todos os dias de manhã para dar a sua vida pela educação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos adultos, da educação de jovens e adultos. E dizia o governador nessa entrevista que ele não veste vermelho e por isso que ele não é bem visto pela educação. Para os profissionais da educação do Estado não importa que cor ele vista. Se ele veste rosa, se ele veste laranja, que é a cor do partido dele, se ele veste vermelho, se ele veste roxo. Nós queremos simplesmente que ele governe para todos. Talvez em um ano e meio ele não tenha entendido que ele é governador de todos os mineiros, inclusive governador dos servidores da educação. Que apenas querem que ele honre com aquilo que é devido aos profissionais, que é um salário em dia. Mesmo sabendo todas as dificuldades pela qual passa o Estado. E, encerrando aqui, presidente, eu não poderia deixar de homenagear, nesse dia, aqueles e aquelas que estão na linha de frente do enfrentamento dessa crise que nós passamos. Os nossos profissionais de enfermagem, muitas vezes preteridos, desconsiderados, dentro do sistema de saúde, porque são aqueles que recebem menos. Mas, nesse momento, não poderia deixar de fazer a minha reverência, a minha homenagem a esses que têm sido batalhadores. Se furtado, inclusive, da presença dos seus filhos pequenos, da presença dos seus pais, da presença dos seus avós, para não levarem para suas casas a contaminação. Alguns discriminados, alguns atacados, mas aos profissionais de enfermagem de todo o Estado de Minas Gerais, a minha homenagem, a minha reverência, a minha gratidão, porque, nessas horas de desconforto e de dor, tem sido a mão amiga de muita gente. Eu iria tratar também da questão da OPAS e da SEMIG, mas tenho certeza que o deputado Cleitinho o fará por mim. Mais uma vez, parabéns, presidente, pela maneira que o senhor vem conduzindo a Assembleia Legislativa nesse momento de crise. Abraço a todos os deputados e deputadas, saudade das nossas conversas. Mas, em breve, nós estaremos juntos e sairemos muito maiores dessa crise do que nós entramos dentro. Grande abraço. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Vamos passar agora ao deputado Cleitinho Azevedo, com a palavra por cinco minutos para declarar, para seu pronunciamento. Deputado Cleitinho Azevedo. Parece que estamos com um problema com o deputado Cleitinho. Vamos passar, então, ao próximo deputado. Depois, se deputado Cleitinho, retornando, a gente lhe passa a palavra. Com a palavra, deputado Betão. Deputado Betão, por cinco minutos, para seu pronunciamento. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e o público que nos assiste de forma remota, falando aqui diretamente de fora. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria aqui defender a aprovação do projeto de lei do deputado Cristiano, que trata da doação de sangue, que seria muito importante que nós aprovássemos esse projeto de lei, parece que será na próxima quinta-feira, e que a gente tivesse sensibilidade com relação a essa questão. Então, eu quero parabenizar aqui o deputado estadual, estadual Cristiano Silveira, pela apresentação desse projeto. Também gostaria de cumprimentar aos companheiros e companheiras da enfermagem, que hoje é o seu dia, reconhecer o trabalho deles, lembrar que a pandemia já afastou mais de 13 mil profissionais, e matou pelo menos 98 pessoas nesse último período, mais do que na Itália e na Espanha juntos. Então, todo o nosso prestígio a esses profissionais que têm feito uma dura batalha. Mas, senhor presidente, eu queria também falar um pouco sobre a situação dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal. É isso que me levou a me escrever na semana passada, mas, infelizmente, em função do tempo da própria reunião, não tive a oportunidade, mas ainda vale a pena. A gente está tratando isso aqui. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras deputadas pela precariedade que eles estão executando o seu trabalho. Conforme a denúncia do sindicato dos bancários de juiz de fora, mas que não é diferente no resto do Estado, sindicato dos bancários de Belo Horizonte e Minas Gerais também devem estar fazendo essa mesma denúncia, muitos estão trabalhando de forma extenuada, com longas jornadas de trabalho, exaustão física e psíquica em função e situação de risco iminente nesse momento de pagamento do benefício de 600 reais que são destinados aos trabalhadores autônomos. A situação aqui em Minas Gerais é reflexo da falta de sensibilidade do governo federal e da direção da Caixa Econômica Federal em entender de maneira digna e segura a população mais vulnerável do nosso país e, ao mesmo tempo, protegendo os trabalhadores bancários. Todos devem estar acompanhando as enormes filas que estão correndo nas agências da Caixa e permanecem em função de uma determinação do governo federal de não se pagar a essas pessoas por uma série de motivos, de erros que podem estar acontecendo, essas pessoas que sequer receberam parcelas, a primeira parcela. Então, é necessário, no meu entendimento, senhor deputado, senhor presidente, acionar as prefeituras para colaborarem nesse processo, uma vez que a população tem enfrentado muitas dificuldades e empecilhos para realizar esse cadastramento pelos aplicativos da Caixa. A parceria com os demais bancos, casas lotéricas, agências de correio, descentralizando dessa maneira o pagamento a toda a população beneficiária do auxílio emergencial. A descentralização desse pagamento facilitaria o acesso das pessoas a receber esse benefício e reduz drasticamente a exposição dos trabalhadores bancários ao contágio pela Covid-19. Eu já entrei com o requerimento, já foi lido, já está aprovado, mas chamo a acessibilidade também dos demais deputados e deputadas para que pudessem estar fazendo o mesmo, a gente chamar a atenção da Caixa Econômica, porque não é possível que esses trabalhadores que estão trabalhando às vezes 10, 12 horas por dia para poder fazer o atendimento dessas pessoas. E por último, presidente, dentro do meu tempo, chamar a atenção, nós estamos vivendo um caso aqui em Juiz de Fora, que é um polo de atendimento para a população que está sendo contaminada aqui na região da Zona da Mata, atendendo uma população de cerca de 1,6 milhão de habitantes, mas também está recebendo pacientes do estado do Rio de Janeiro. Isso não deve estar acontecendo só aqui na Zona da Mata, porque o estado de Minas Gerais, depois da Bahia, tem o maior número de fronteiras. São sete fronteiras, são seis estados e mais um Distrito Federal. E nós fazemos fronteiras com estados que estão vivendo uma situação já de completa calamidade, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro e o próprio Espírito Santo. Então, provavelmente, nós vamos ter que fazer um apelo, fazer uma discussão em que alguns polos, como o Juiz de Fora, tenham que se transformar em um polo interestadual. E isso teria que ser feito junto ao Ministério da Saúde. Então, é uma preocupação muito grande, porque nós podemos ter várias pessoas contaminadas de outros estados se dirigindo. E o SUS, como é um atendimento universal, ele tem que fazer esse atendimento. Então, são essas palavras, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Betão, falando de Juiz de Fora. Vamos ouvir agora o deputado André Quintão, com a palavra por cinco minutos para seu pronunciamento. Deputado André Quintão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas, deputados. De fato, esta semana teremos iniciativas importantes na Assembleia. Projetos, destacaria aqui do deputado Cristiano Silveira, que fortalece os nossos bancos de sangue, adequa Minas Gerais à resolução e decisão do Supremo Tribunal Federal. Projetos na área da cultura. A cultura é um dos setores mais penalizados com as restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Há necessidade de um apoio emergencial para aqueles que vivem da cultura. Depois teremos que ter aí uma transição, uma nova normalidade. O setor cultural, assim como o esportivo, sofrerão muito, talvez sejam os últimos setores a terem as suas atividades relativamente normalizadas. Então, são projetos importantes que serão votados essa semana. Eu também destacaria aqui a reunião de convidados na quarta. Nós teremos a FUNED, é importante o debate sobre as testagens em Minas Gerais. O Brasil é o pior país da América Latina em testagem. Em Minas Gerais, o 22º estado. Já superamos a casa de 100 mil pessoas suspeitas sem a testagem. Isso dificulta o planejamento para a rede assistencial. Isso também pode dar uma referência irreal para iniciativas de flexibilização. Por isso, nós apontamos a fragilidade do programa Minas Consciente do Estado de Minas Gerais. Nós temos 200 e poucos municípios com casos confirmados, mas 817 municípios com casos suspeitos. Então, com qual segurança podemos afirmar que hoje o vírus não chegou em determinadas regiões ou micro-regiões do estado? Então, teremos oportunidade de ouvir a FUNED, a FEMIG, uma rede assistencial importante. Queremos saber como estão sendo os cuidados com os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Queremos também que todos os segmentos sejam valorizados. Reiteramos aqui, nesta semana e dia tão importantes, de celebração dos profissionais da enfermagem. Mas essa celebração e respeito, ela tem que ocorrer com medidas efetivas de valorização prática, de saúde do trabalhador, remuneratória. Então, é um debate importantíssimo, bem como com a presença dos hospitais filantrópicos e privados nesse debate. Agora, eu aproveito, presidente, a Assembleia tem feito o seu papel, botado projetos de iniciativas de deputados e deputadas. Temos hoje uma lei em Minas que estabelece diretrizes, uma lei única no país, resultado da compilação de 150 projetos dos mais diferentes partidos na Assembleia. Agora, nós queremos efetividade. Nós queremos que o governo de Minas traga respostas, que ele cumpra essas diretrizes, dentro das possibilidades, mas que saia do lugar. Nós temos, como disse, muitas perguntas sem respostas. O pagamento do Bolsa Reciclagem para os catadores de materiais recicláveis, 2.500 a 3.000 catadores e catadoras. Por que esse pagamento ainda não foi feito? A segurança alimentar para públicos em situação de vulnerabilidade, comunidades indígenas, quilombolas, é muito importante esse apoio, o direito humano à alimentação. Como anda o pagamento do Bolsa Merenda, que na sua matriz já nasceu com restrições, atende apenas 38% de crianças e jovens, filhos de famílias em situação de extrema pobreza? A notícia que temos é que esse pagamento ainda não foi feito para todo o público contemplado. E, para terminar, perguntas também relacionadas às contas de luz e de água. O presidente da CEMIG esteve na Assembleia e desconheceu que milhares de reclamações estão sendo feitas. Ele disse que o problema é do medidor. Parece que o coronavírus está afetando também os medidores da CEMIG. O problema é que afeta para cobrar mais, não é para cobrar menos. Então, presidente, nós estamos apresentando um requerimento, cobrando, em nome do bloco, da bancada do PT, estas respostas à liberação dos recursos de saúde para os municípios. Eu acho muito importante o trabalho da Assembleia na proposição, mas também na fiscalização. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. E agradecendo a vossa excelência pelo importante trabalho que faz à frente da liderança do seu bloco, que tem, de forma significativa, contribuído para as discussões nesta Casa. Vamos ouvir agora a deputada Laura Serrano, com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, para o seu pronunciamento, deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados, a todos que nos acompanham, aos servidores da Casa. Hoje, eu venho trazer uma preocupação muito significativa que eu tenho em relação à qualidade de vida, à saúde, ao bem-estar das nossas crianças e adolescentes do Estado. Agora, dia 18 de maio, se aproxima o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual, ao Abuso contra Crianças e Adolescentes. Eu faço parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Sou coordenadora dessa frente, que é uma frente suprapartidária. Fico muito satisfeita de a gente ter quase que a totalidade dos deputados dessa Casa como participantes dessa frente parlamentar. E, juntamente com os deputados Ana Paula Siqueira e o deputado doutor Jean Freire, nós fazemos a coordenação desses trabalhos, que já vem gerados tantos produtos importantes no que tange ao debate acerca da proteção e da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E hoje, senhor presidente, eu venho comunicar e solicitar a adesão dessa Casa em relação a um requerimento que foi assinado por nós três, coordenadores da frente. Como eu disse mais uma vez, são partidos, ideologias, visões diferentes, mas que buscam o consenso nas ações que são importantes para a gente proteger as crianças do nosso Estado. Então, temos eu, Laura Serrano, do Partido Novo, Ana Paula Siqueira, da Rede, doutor Jean Freire, do PT. E a gente fez esse requerimento solicitando uma reunião especial, dado que essa data se aproxima, o Dia Nacional do Combate ao Abuso, à Violência e à Exploração Infantil de Crianças e de Adolescentes, para que a gente possa discutir e debater os efeitos dessa pandemia e os efeitos do isolamento social, o fato dessas crianças, desses adolescentes precisarem ficar reclusos em suas casas devido à pandemia, como que está acontecendo, qual que é o efeito desse novo processo que a gente está vivendo no que tange a esse tema aí tão triste e abominável, que é o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Então, a gente tem visto e discutido muito outro tema extremamente relevante, que é o aumento da violência contra a mulher, o aumento da violência doméstica, mas é importante que a gente também volte nossas atenções para o possível aumento dessa violência contra as crianças, contra os adolescentes devido a essa reclusão, a esse isolamento social. Então, mais uma vez, gostaria de fazer o pedido para que o senhor e que toda a casa possa acatar esse nosso pedido dessa reunião especial, que é fundamental que a gente discuta também esse assunto e que proponha ações efetivas, como essa casa já vem fazendo, para proteger os direitos, para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes aqui em Minas. Quero agradecer, mais uma vez, a parceria dos deputados coordenadores na frente por estarmos trabalhando aí juntos em defesa dos direitos da criança e dos adolescentes no Estado e a todos os deputados dessa casa, já que, como eu disse, quase a totalidade dos deputados fazem parte da nossa frente parlamentar. Faço parte também da frente parlamentar, iniciativa da deputada delegada Sheila, que é justamente com essa temática mais específica do combate ao abuso e à exploração sexual infantil e que também vem fazendo um trabalho muito importante nesse sentido. Então, é isso, Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer a atenção e espero que o nosso pedido, o nosso requerimento seja acolhido. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano, cumprimentando Vossa Excelência pela preocupação e o trabalho dedicado às crianças em Minas Gerais. Vamos passar agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, portanto, pelo prazo de cinco minutos, para o seu pronunciamento, com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais colegas deputadas e deputadas. Presidente, são dois assuntos que eu gostaria de abordar aqui hoje. O primeiro assunto, presidente, é que nós entendemos que depois de adotarmos, depois de aprovarmos várias leis aqui na Assembleia, o Congresso Nacional aprovou, o município adotou, eu diria, de forma preventiva, leis aqui, decretos municipais, inclusive falando do distanciamento social, o uso de máscara, o controle do número de pessoas que adentram um determinado estabelecimento, ou seja, uma penalidade para qualquer estabelecimento que tenha atendimento ao público, se não usar máscara, os seus funcionários, os seus trabalhadores e também aqueles que ingressam. Então, presidente, todos os cuidados já foram adotados do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo. Está na hora de todos nós fazermos um trabalho, presidente, para a retomada do comércio e das atividades aqui no estado de Minas Gerais e também em Belo Horizonte, porque, infelizmente, nós temos em Belo Horizonte um prefeito que é ditador, um prefeito que, nós lembramos daquela máxima de Maquiavel, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Esse homem, depois de eleito, o atual mandatado do município de Belo Horizonte, ele fez uma série, tomou uma série de atitudes, de ações, que demonstram a sua personalidade como um ditador. Vou dar aqui o exemplo, presidente, como ele lidou com a questão da greve da guarda municipal, mandou desarmar, recolher a guarda, quartelar a guarda, como ele lidou com a greve dos profissionais de educação no âmbito municipal também, como ele lidou com a questão da chuva, presidente. Ou seja, ali em frente à Praça Marília de Irseu, onde o atual prefeito reside, ele simplesmente mandou arrumar em uma semana todos os buracos e estragos que haviam sido feitos ali em frente à Praça Marília de Irseu. Ou seja, na porta da casa do prefeito se arruma em uma semana. Mas se qualquer um, qualquer um, der um pulo aqui no final do bairro Betânia, em divisa com o bairro São Paulo, a Vila São Paulo e Bairro das Indústrias, vocês vão ver que a segmento da Tereza Cristina continua todo cheio de buracos. Para uma vergonha, uma vergonha. Mas em frente à casa do prefeito foi resolvido rapidamente. Agora o prefeito ameaça endurecer mais ainda as regras do município. O prefeito deveria entender que quando nós votamos aqui as leis detalhando a questão do controle, do uso de máscara, do atendimento das pessoas, o distanciamento social, está na hora, presidente. Porque aqui eu deixo algumas indagações. O supermercado pode abrir, presidente. As farmácias podem abrir. Os açougues podem abrir. O sacolão pode abrir. Várias atividades comerciais podem abrir adotando esses mesmos cuidados. Por que então não fazer uma reabertura gradual do comércio, da indústria e da prestação de serviços? Infelizmente, presidente, o prefeito Calimbra de Lisões está matando os comerciantes, os profissionais autônomos, o vendedor, as pessoas que dependem do seu trabalho, dependem do salário. Não é o caso do prefeito. O prefeito não tem que trabalhar, não tem que vender uma fruta, não tem que vender um pacote de biscoito para receber o dinheiro e fazer a compra do mês, comprar o óleo, comprar o macarrão, o arroz para a sua família. A questão do prefeito está resolvida. O salário dele vai cair na conta de qualquer jeito. Infelizmente, Belo Horizonte vive hoje sob a égide de um prefeito ditador e que realmente vai matar de fome comerciantes, ambulantes e todos aqueles que dependem da sua atividade comercial. Deveria ter a coragem, presidente, era de fazer a reabertura tomando todos os cuidados que todos nós já sabemos. É isso que precisa ser feito, não só em Belo Horizonte como no estado de Minas Gerais. O outro assunto, presidente, que eu quero aqui também alertar a toda a classe de servidores públicos é que nós estamos fazendo um apelo ao presidente Jair Bolsonaro para não vetar o parágrafo sexto do PLC 39 de 2020. Se o presidente Bolsonaro vetar, com certeza, nós vamos amargar até 2022, nem mesmo a reposição da perda infracionária. Será um desastre. E, por outro lado, presidente, se o presidente mantiver o inciso 9 do artigo 8º desse PLC 39 de 2020, o presidente Jair Bolsonaro vai, eu diria, atirar no coração central de toda a sua base eleitoral, que são as forças de segurança pública do Brasil. A contagem de tempo para promoção por tempo de serviço, promoção por merecimento, 5N, BN, 3N, a posto e a graduação imediata, tudo isso estará congelado e prejudicado. Então, nós estamos aqui, presidente, mandando aqui um apelo ao presidente Jair Bolsonaro para que não vete o artigo 6º, o parágrafo 6º do artigo 8º do PLC 39 de 2020. E, se caso for opinar pelo veto, presidente, que ele também vete também o inciso 9º, porque, senão, será um desastre para todas as carreiras do serviço público no Brasil. Não é só em Minas Gerais. Fica aqui um apelo ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos ouvir agora a deputada Celis Laviola com a palavra para o seu pronunciamento por 5 minutos. Deputada Celis Laviola. Boa tarde, presidente. Boa tarde, bom estar aqui de volta. Boa tarde a todos os colegas, os colegas que estão aqui conosco, nos acompanhando. Também quero cumprimentar todos os nossos acompanhos pela TVC e pela CNET, esse trabalho que a Casa vem fazendo de forma tão responsável e tão bacana. Não deixarmos de trabalhar, mesmo durante esse período, a importância que isso tem para a gente. Nós temos, presidente na pauta de semana, vários projetos, todos têm essa importância, mas eu quero hoje frisar o projeto que se ativa no deputado Fernando Pacheco, porque eu também faço parte, eu e a deputada Ione, a deputada Laura Jampalou, junto com a deputada delegada Cheira, que é presidente da Comissão de Enfrentamento aos Crimes de Pedofilia, e nós estivemos com a senhora até nessa semana passada, e está também sobre a data expectativa, do dia 18 de maio, que marca o enfrentamento a esse tipo de crime, a esse tipo de abuso, e esse projeto vem em boa hora, é uma hora específica, porque essas famílias em vulnerabilidade, que poderão, durante a pandemia, ser beneficiadas com esse fundo da infância e da adolescência, a gente entende que talvez sejam essas crianças, exatamente, as mais atingidas nesse momento, devido à permanência em casa, com um agressor mais próximo. Então, esse projeto me chamou muito a atenção essa semana, e eu gostaria de paralelizar o autor, dizer da importância social que ele tem, e a importância que vai ter exatamente nesse momento, o papel desse projeto da direita. O projeto de calamidade dessa semana também, presidente, nós temos o município de Inapim, que vem realizando um trabalho muito responsável com relação à prevenção, desde o início, o prefeito vem se empenhando, fazendo um trabalho muito dedicado, então, é importante, em Inapim, estar nesse projeto dessa semana, ser reconhecido, para o prefeito próximo seguir, inclusive, fornecendo todo o material que ele vem fornecendo, todo o tipo de prevenção que é necessário, dentro do município dele, e, principalmente, agora, que a nossa região começa a ser mais atingida, os casos começam a aparecer de maior frequência, e o que me impressiona é a rapidez como esses casos acontecem. Em Emorese, nós estamos tendo um problema sério, não tínhamos casos, no final da semana passada, tínhamos um caso, quinta-feira, quando votamos o projeto, já tínhamos três, hoje já temos seis casos confirmados. Eu, amanhã, tenho uma audiência, mas, na quinta-feira, logo após a nossa reunião aqui, eu cumpri o nosso compromisso aqui, na Assembleia, eu devo seguir lá, para Emorese, lá devo permanecer, abrindo mão, de estar aqui, trabalhando mais junto aos meus familiares, porque esse ato de responsabilidade, de compromisso que eu tenho com a minha região, com a nossa Emorese, me faz, nesse momento, fazer opção de ficar lá, me afastar da minha mãe, já com 90 anos de idade, do meu esposo, dos meus filhos, e, nesse momento, caminhar para lá, e de lá, para os outros, com certeza, poder seguir com os nossos trabalhos aqui, mas passar de perto, com a situação lá, com o que está acontecendo lá, com a situação que estamos passando, poder dividir junto com os nossos munícipes, e também, com todos da nossa região, que agora enfrenta esse problema, poder estar junto, e agradecer ao governo do Estado, pela forma como tem nos cercando, desde o início, a gente, desde o primeiro caso, muito envolvendo, muito o Estado nisso, pela forma como tem nos atendendo, com o compromisso que está tendo, e que vamos continuar, junto com eles, monitorando de lá, tudo isso, e, presidente, estaremos participando, se Deus quiser, a partir da semana que vem, lá, direto de Emorese, com vocês aqui, e muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Celis Laviola, cumprimentando a vossa excelência, pelo brilhante trabalho, realizado nesta casa, com cuidado, em especial, a questão da educação, vamos passar agora, a palavra, ao deputado Arley Santiago, com a palavra, para o seu pronunciamento, por cinco minutos, deputado Arley Santiago. Deputado Agostinho Patrou, senhoras deputadas, senhores deputados, povo de Minas Gerais, eu volto recorrentemente, a um tema aí, senhor presidente, que é a questão, das emendas, impositivas, para a saúde, para que realmente, o senhor, que tem feito, além desse grande trabalho, de presidente, o senhor também, tem feito o trabalho, de líder do governo, e defende muito bem a casa, tomando muitas atitudes, importantíssimas, para o povo de Minas Gerais, então, essas emendas, impositivas da saúde, que elas sejam pagas, o mais rápido possível, e que o governo do estado, olhe também, emendas que ficaram, esse do ano passado, ou impositivas, aí para trás, que perderam algum prazo, alguma coisa assim, que realmente, elas possam ser pagas, porque esse dinheiro, é um dos principais recursos, que tem chegado, para os prefeitos, e para os hospitais, então, insistindo, mais uma vez, com vossa excelência, que aperte o governo, para poder fazer isso, uma outra situação, é que o Servas, tem feito um trabalho bonito, de captar doações, principalmente, de alimentos, e o ideal, é que o Servas, captasse e entregar, para a defesa civil, para ser uma coisa, muito tranquila, e séria, nesse ano, que tem eleições municipais, porque o Servas, captar, e doar, para associações, aleatoriamente, a gente vai acabar, tendo aí, um viés político, como que a gente viu aí, no SAMU, do Norte de Minas, a gente vê, que o Bolsonaro, mandou 39 ambulâncias, para o Zema, colocar, no SAMU, do Norte de Minas, e aí, o que é que nós, estamos vendo, o assinte, de membros, do partido, do senhor, Fernando Pimentel, que não tem nada a ver, com a doação, dessas ambulâncias, irem em algumas cidades, colocar, que está trazendo, essa ambulância, que provavelmente, por serem, candidatos, a prefeito, então, é uma denúncia, que está sendo feita, para o Ministério Público, e eu gostaria muito, que o, o governo do Estado, olhasse isso, para que a gente não, degringolasse aí, dessa maneira, quer dizer, que é uma situação, bastante complicada, e no mais, é pedir, para que algumas, verbas federais, que tem vindo, para os hospitais, e vão para as prefeituras, que elas, sejam distribuídas, com maior rapidez, por exemplo, nós vimos aí, ser colocado, já nessa audiência, para pagar uma emenda, para uma UPA, que vai se transformar, num hospital de campanha, bom, não é um hospital de campanha, é um hospital, que poderá, receber, pacientes, que não precisem, de UTI, enquanto que, já temos, quatro hospitais, em Montes Claros, que já estão prontos, e vieram, 15 milhões e meio, do governo federal, para aplicar, em quem produz, teto, MAC, e aí, a prefeitura, ainda não distribuiu, esses recursos, um outro exemplo, também, de Montes Claros, é que eu pedi, ao deputado, Eros Biondini, uma emenda de bancada, para, ser aplicada, em hospitais, de Montes Claros, o que aconteceu, a prefeitura, vai ficar com esse recurso, e o Eros, então, está mandando, outro recurso, para 200 mil, para Santa Casa, 200 mil, para o Torino, 200 mil, para o Tórdio, e o governo do estado, ele realmente, ele poderia, inclusive, criar uma cota extra, do Proosp, para poder ajudar, os hospitais, os hospitais, que são, os que estão, enfrentando, realmente, o problema, eles, não estão tendo, uma ajuda, tanto do governo federal, ainda, porque, esse recurso, que foi para os municípios, a maioria dos prefeitos, tem ficado, com os recursos, e o governo do estado, também, ele, não tem, ajudado, os hospitais, que estão, sem os seus clientes, filantrópicos, que estão, sem os seus clientes, particulares, e convênio, e aí, a arrecadação, caindo, e a maioria deles, já quase, sem condição, de pagar, os funcionários, que são, os grandes heróis, e hoje, ainda, é o nosso, aí, dia da enfermagem, né, então, temos que, parabenizar, esse pessoal aí, senhor presidente, no mais, para terminar, é colocar aqui, para o deputado, Cristiano Silveira, que está apresentando, um excelente projeto, mas, é um projeto, que, como ele não fala, de covid, ele poderia ficar, um pouquinho, mais para frente, para que a gente, tivesse tempo, de discutir, e o Emominas, dar uma garantia, que, esse projeto dele, não vai dificultar, ou fazer, a população, que recebe, transfusão de sangue, ter algum tipo, de risco, é só, atrasar um pouco, para que a gente, tenha aí, uma tranquilidade, para votar, nesse projeto, importante, do deputado, Cristiano Silveira. muito obrigado, deputado, Arley Santiago, defensor, do norte de Minas, com muita competência, vamos ouvir agora, a deputada, Beatriz Serqueira, com a palavra, deputada, Beatriz Serqueira, por cinco minutos, para seu pronunciamento. Presidente, boa tarde, boa tarde, a todos, que nos acompanham, pela TV Assembleia, boa tarde, aos colegas, parlamentares, eu quero, primeiro, fazer um cumprimento, especial, aos meus colegas, de profissão, e começo, exatamente, falando, sobre a situação, da educação, no estado. Amanhã, o governador, o meu Zema, informou, que fará, dia 15, perdão, o pagamento, da saúde, e dos trabalhadores, da segurança pública, e não apresentou, nenhuma, proposta, de pagamento, para os servidores, da educação. Pois bem, fomos buscar, os dados, relacionados, a Minas Gerais, de janeiro, abril de 2020, o governo do estado, recebeu, 2 bilhões, 911 milhões, investiu, 2 bilhões, 383 milhões, tem um saldo, que é um saldo, do Fundeb, um saldo positivo, de 528 milhões, de reais. Esse saldo, ele, se não paga, a totalidade, do salário, da educação, paga, a maior parte, do salário, da educação. Então, não há justificativa, para o que o governo, Romeu Zema, está fazendo com uma categoria, que já tem baixos salários, e que passa por tantas condições precárias, de trabalho. Além disso, há um saldo positivo, de 89 milhões, de reais, em relação, ao que o estado, recebeu, da cota, salário, educação. Então, nós temos, presidente, condições, de pagar, os nossos trabalhadores, em educação, seu salário, de abril, como também temos condições, de pagar o 13º salário. No caso da educação, o problema não é o dinheiro, porque o dinheiro está na conta. É uma opção política, do governador, Romeu Zema, de excluir a categoria, e não utilizar, o recurso vinculado, que tem que ser investido, em educação. Então, fica aqui a denúncia, e a gente vai continuar, buscando, que essa situação, seja corrigida. Tanto pagamento, do salário, quanto pagamento, do 13º, que mais de 50 mil, trabalhadores em educação, ainda não receberam, o 13º de 2019. Minha segunda, saudação, presidente, é para as enfermeiras. Essa semana, é a semana da enfermagem, hoje é o dia internacional, da enfermagem, as enfermeiras, formam, o quadro, o grupo, mais vulnerável, à contaminação, pelo Covid-19, 98, e oito, trabalhadores, já morreram, 3.355, já testaram positivo. É uma categoria, sem equipamento de proteção, que enfrenta baixos salários, longas jornadas de trabalho, 45% dos profissionais, não tem máscara, fornecida pela unidade, onde trabalha. E aqui no Estado, surpreendentemente, nós convivemos, com uma situação, que o governo do Estado, não faz o decreto, para, da mesma forma, que fez para os médicos, organizar a contratação, e o pagamento, da gratificação, às servidoras efetivas. Então, eu deixo aqui, a saudação, à enfermagem, a esses profissionais, mas também, um apelo, e um protesto, para que essa categoria, tenha a real valorização, porque elas são essenciais, estão na linha de frente, no enfrentamento, à pandemia, do coronavírus. Para finalizar, presidente, eu quero, parabenizar, o deputado estadual, Cristiano Silveira, pela apresentação, do projeto de lei, 5.207, ele é de 2018, e me espanta muito, alguém, achar que este projeto, não tem a ver, com a pandemia, porque nós estamos, falando de saúde, nós estamos, falando que, nesse momento, o estoque, de sangue, está baixo, e nós precisamos, cuidar, da doação, de sangue, porque isso, se reflete, em vida. Como isso, não tem a ver, com o enfrentamento, à pandemia, do coronavírus, tem a ver, com a pandemia, do coronavírus. E é por isso, que a sua relevância, e a sua votação, essa semana, é muito importante. Fundamental, que nós não deixemos, o preconceito, falar a mais, acima, da necessidade, do direito à vida, e do enfrentamento, à pandemia. Foi um projeto, que já teve diligência, na fundação do Emôminas, é um projeto, que diferente dos outros, que nós estamos votando, já teve parecer, pela sua constitucionalidade, na comissão, de constituição e justiça, inclusive, debate público, com a sociedade, foi realizado, não há nada, que nos impeça, de votar, esse importante projeto. Finalizando, presidente, a minha solidariedade, Asmari, que enfrentou, na noite de ontem, um incêndio, colocando aí, nossa disposição, um incêndio, na sua sede, a disposição, e a nossa solidariedade, a todos, e também, eu estive com o presidente Lula, na noite de ontem, ele mandou um abraço, para todos nós, mineiros e mineiras. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, cumprimentando, a vossa excelência, pelo trabalho, que fazem, defesa, dos servidores, do Estado, em especial, servidores, da educação. Vamos ouvir agora, deputado Carlos Pimenta, com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, para seu pronunciamento, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente, boa tarde, as senhoras e senhores deputados. Bom, eu quero ver, se eu consigo me ater ao tempo. Primeiro, presidente, eu, como médico, como presidente da Comissão de Saúde, eu quero aqui, trazer as minhas homenagens, as mais sinceras, homenagens, às enfermeiras, às auxiliares de enfermagem, aos técnicos de enfermagem, que estão trabalhando, como nunca, nessa epidemia, que nós estamos enfrentando, de coronavírus. São mais de 15 mil contaminados, no Estado todo. Mais de 100 profissionais, já morreram. São pessoas, que deram suas vidas, para tratar das vidas, das outras pessoas, principalmente no CPI, e no leito hospitalar. Então, fica aí a nossa homenagem. Mas, mais do que a homenagem, nós queremos que esse fato que está acontecendo hoje no mundo, está acontecendo no Brasil, e aqui em Minas Gerais, ele seja o marco zero do reconhecimento, do esforço, dos abnegados trabalhadores da área da saúde. seja os enfermeiros, os técnicos, auxiliares, os médicos, os fisioterapeutas, os biomédicos, aquelas pessoas que estão aí, arriscando as suas vidas. Então, fica aí as nossas homenagens, aos enfermeiros do Brasil todo, especialmente em Minas Gerais. Um outro fato, presidente, nós estamos preocupados é com a cidade de Brasília de Minas. Brasília de Minas é uma cidade de pouco mais de 35 mil habitantes, é uma sede de micro, ela recebe hoje pacientes de Januária, de São Francisco, de São Romão, de várias cidades, e é uma cidade que está tendo um número muito grande, muito alto, de contaminados pela Covid. E lá nós temos lá um hospital que atende muito bem, e eu estava falando hoje com o doutor João Batista, que é o promotor de justiça em Brasília de Minas, e ele externava essa preocupação. Amanhã, na reunião da saúde, eu vou levar dados, mostrando que não basta você designar uma cidade para ser sede de micro para atender os pacientes de coronavírus. É importante que dê também a esse município condições. Nós temos, por exemplo, um CTI de 10 leites, foi autorizado mais 10, mas não tem equipamentos para poder colocar para funcionar esse aumento, essa ampliação do CTI de Brasília de Minas, e amanhã eu entro mais em detalhes. E para terminar, presidente, eu ouvi atentamente a palavra do deputado Arlen Santiago, colega médico, a quem eu tenho um respeito muito grande, ele falava dos recursos que estão chegando em Montes Claros e que estão sendo retidos pela Prefeitura Municipal. Olha, com todo respeito, Arlen, não é verdade. Todo recurso que chega a Montes Claros que cai nas mãos do prefeito Humberto Souto, que é um dos homens mais competentes que nós temos, um grande administrador, reconhecido nacionalmente, da secretária Dulce, que tem feito, coitada, um trabalho maravilhoso, os recursos são imediatamente repassados. É uma cidade problemática. Por exemplo, a metade dos pacientes que chegam hoje que estão nos hospitais de Montes Claros contaminados pelo coronavírus, são pacientes que vêm de outros municípios. E nós ainda não chegamos no ápice da epidemia, da pandemia. Isso vai acontecer no princípio do mês de junho. Então, eu queria trazer esse testemunho da idoneidade, da competência, da seriedade do prefeito Humberto Souto, da secretária Dulce, e podem ficar tranquilos. Qualquer recurso que chegar a Montes Claros será aplicado, será muito bem aplicado. Aliás, o prefeito determinou que se fizesse toda a transparência possível, que se desse ciência a toda a população do que efetivamente chega a Montes Claros e onde é aplicado esse recurso. Então, fique tranquilo todas as pessoas. Nós estamos muito bem administrados na cidade. A cidade está se preparando para isso. É o maior vazio de leitos hospitalares que nós temos hoje em Minas Gerais. Está aqui no norte de Minas. Eu espero que a prefeitura e tem certeza vai dar conta do serviço. nós vamos passar pela epidemia, mas nós vamos atender da melhor maneira possível as pessoas de Montes Claros e de todo o norte de Minas. Muito obrigado, presidente. Até amanhã nós estaremos juntos novamente na reunião que a Comissão de Saúde estará presente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, importante defensor das pautas do norte de Minas e da saúde nesta casa. Vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Santana com a palavra pelo prazo de cinco minutos para o seu pronunciamento, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que me acompanham aí pela TV Assembleia. Senhor presidente, minha fala hoje vai ser muito curta, mas para parabenizar o dia de hoje, 12 de maio, o dia da enfermagem, a todos os profissionais, os enfermeiros, para avisar para essa data tão importante. Mas, senhor presidente, a gente poderia também aproveitar essa data, essa fala aí que eu venho falando todas as vezes nos meus pronunciamentos nesta casa, para que a gente cobre do governador a extensão da gratificação temporária que foi instituída aos médicos. para todos os profissionais da saúde que tratou na linha de frente aí ao Covid. Então, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o dia dos enfermeiros para pedir que vossa excelência nos ajude aí a cobrar do governador esse pleito aí que é um pleito mais do que merecido, que todos merecem ser tratados de uma forma igual. A outra coisa, senhor presidente, é cobrar também do nosso governador os testes. Então, tendo muitos pedidos, reclamações que os testes ainda não estão chegando nas cidades. Então, eu gostaria, senhor presidente, da colaboração de vossa excelência com nossos pares parlamentares para que isso chegue ao nosso governador. No mais, um belo trabalho aí que vossa excelência tem feito nessa casa. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Gustavo Santana, cumprimentando também vossa excelência pelo excepcional trabalho que realiza nesta casa, defendendo as importantes regiões do Jequitinhonha, Mucuri e também do Norte de Minas. Com a palavra para o seu pronunciamento pelo prazo de cinco minutos, deputado doutor Jean Freire. Portanto, com a palavra deputado doutor Jean Freire ao vivo do Jequitinhonha. Muito obrigado, senhor presidente, até de me poupar aí, economizo um pouco de tempo diretamente do Jequitinhonha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas, deputados, deputadas, boa tarde ao povo mineiro. De uma maneira especial, senhor presidente, hoje eu vou sair fora de algumas provocações e me ater ao tema que eu quero muito falar hoje. Vossa Excelência, por sinal, casado com a enfermeira e hoje eu quero falar da enfermagem. Eu fiquei pensando que falar da enfermagem e nós não podemos falar da enfermagem sem lembrar Florence Nightgale. Florence é a precursora, é quem debateu e é a precursora da enfermagem moderna e neste ano se comemora o bicentenário em homenagem a ela, o bicentenário da enfermagem. Não podemos falar de enfermagem também sem lembrar de Ana Nery, brasileira, enfermeira, que muito contribuiu com a enfermagem nesse país. E aí, senhor presidente, eu iniciei a minha vida, como todos sabem, como porteiro de hospital, mas minha segunda função no hospital, eu fui o atendente de enfermagem mais novo no estado de Minas Gerais a conseguir o Corém, eu tinha na época 16 anos de idade, a enfermagem me ensinou muito, com a enfermagem eu aprendi a arte de cuidar das pessoas e foi lendo um livro que falava muito de Florence e de Ana Nery, que falava do cuidado com as pessoas, que eu tive a vontade de cuidar das pessoas me tornando um médico. É encantador a arte de cuidar das pessoas, é encantador ficar ao lado de um leito, de um paciente, às vezes noites, às vezes ser a única pessoa com quem aquele paciente tem uma relação de poder falar, de olhar, de pegar as mãos e muitas vezes a enfermagem é aquela que leva e traz informações do paciente à família, informações da família ao paciente. É verdade que todos os profissionais de saúde são importantes e olha que eu sou médico, mas eu sempre digo que a arte mais bela do mundo é o homem criado por Deus, o artista mais belo é Deus e os profissionais da enfermagem, os profissionais da saúde, têm a satisfação, a felicidade de estar retocando essa arte a cada dia. Mas não é preciso um momento de pandemia para nós nos lembrarmos da enfermagem, seu presidente. Mas vamos agora relatar alguns números. No Brasil, já hoje, 98 profissionais de enfermagem mortos pela Covid-19. Mais de 8 mil profissionais de enfermagem afastados. Vocês sabem quanto ganha em média um profissional de enfermagem, um enfermeiro no nosso estado, em média, R$ 1.500, chega a ganhar R$ 1.300. Um técnico de enfermagem, senhor presidente, chega a ganhar menos que um salário mínimo. E aplausos não vai resolver. Somente aplaudir a enfermagem, somente aplaudir os profissionais de saúde não vai resolver. e não podemos somente agora nesse momento ficar falando isso. E muitas vezes nós, deputados, ficamos ouvindo os profissionais de saúde lá da galeria, muitas vezes poucos, verem discutir aumento de salário para outros profissionais e para eles nem sequer chega o debate das condições de trabalho, do aumento de salário. As questões de EPI, senhor presidente, quantos profissionais não estão ou sem nenhum tipo de EPI ou sem o EPI adequado para o enfrentamento à pandemia. Então, eu queria conclamar, chamar cada deputado, cada parlamentar para que nós saíssemos além da fala, para que nós pudéssemos fazer, senhor presidente, aqui fica uma sugestão que nós pudéssemos nessa semana da enfermagem, talvez até sexta-feira e vossa excelência como casado também com a enfermeira, pudéssemos nessa semana nós fazermos isso, senhor presidente, uma videoconferência com os profissionais de enfermagem, debater várias questões e que não ficasse somente agora na pandemia. É um absurdo um técnico de enfermagem chegar a ganhar menos que um salário mínimo. Isso é desumano. Alguém que trabalha tão bem a humanização da saúde, o atendimento à saúde. Então, eu peço a cada parlamentar que nós pudéssemos fazer uma pressão e que isso não ficasse só até agora. Eu vejo várias e de maneira muito justa, senhor presidente, várias categorias se debater a questão do aumento na nossa Assembleia Legislativa, mas são poucas as vezes que nós temos um olhar diferenciado para essa que agora o mundo está vendo, não só o Brasil, o mundo está vendo a importância dessa categoria. Então, que nós não fiquemos hoje somente nos aplausos. Eu peço, senhor presidente, que na sua fala final dessa reunião, que vossa excelência possa fazer uma missão e talvez um minuto de silêncio por todos os profissionais de saúde, por todos os profissionais enfermais que enfrentam uma labuta difícil no dia a dia e que nós também, senhor presidente, eu não sei como fazer isso, mas pedir à Assembleia Legislativa que possa decretar luto por tempo indeterminado aos mais de 10 mil mortos nesse país. O meu muito obrigado e me desculpe o desabafo. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire, parabenizando vossa excelência pelo trabalho que faz na área da saúde e que, sem dúvida alguma, tem contribuído para a melhoria dos serviços que são prestados pelo Estado de Minas Gerais. Vamos passar a palavra agora à deputada Leninha, portanto, por cinco minutos para o seu pronunciamento, deputada Leninha. Obrigada, presidente. Espera aí. Obrigada, presidente. Queria cumprimentar meus colegas parlamentares, os que nos acompanham pela TV Assembleia. Primeiro, eu reforço as palavras do doutor Jean, é o Dia Internacional da Enfermagem para saudar os enfermeiros e enfermeiras que tão brilhantemente vêm atuando no enfrentamento ao Covid-19. Mas, mais do que fazer homenagens e aplausos, de fato, essa casa com certeza fará muita luta pelo reconhecimento da categoria no que diz respeito às melhores condições de trabalho com relação aos EPIs, com relação à FAPA política para a sociedade, da importância dessa categoria, mas, acima de tudo, lutar por melhores salários. Isso, acho que é o compromisso de todos nós e, como ficou evidente a importância dessa categoria, agora mais do que nunca, mas eles sempre foram importantes. São aqueles que cuidam dos que estão doentes, que acolhem, que acompanham diariamente, então merecem todo o nosso respeito, nosso aplauso e a nossa luta aqui na Assembleia. Bom, eu queria também, antes de falar sobre os projetos de lei, eu queria também, nessa tarde, aproveitar, eu queria falar aqui e me enfileirar na luta da Unimontes, mas não só os professores, os profissionais da Unimontes e da UENG, as duas instituições de ensino superior estadual, e que a gente vem ao longo dos anos arraçando problemas muito antigos. Nós temos professoras nas universidades que ganham menos de um salário mínimo. Nós temos mais da metade, com certeza, dos professores ou quase a sua totalidade sem receber o décimo terceiro salário. Nós temos profissionais que quando se afastam por um motivo de saúde, perdem todos os seus benefícios e fica com um salário bastante reduzido. E nós temos, então, acordo de greve judicializado, que não avança nesse governo, nós temos um plano de carreira engavetado, que não se põe na mesa para discutir, debater, enfim, e agora, para completar um anúncio do governo de que não sabe o que fazer no mês de maio para pagar esses profissionais. Então, aliada à luta dos profissionais da educação, do meio ambiente também, que estão com a ação judicializada, nós queremos aqui fazer coro para que o governo possa analisar com carinho e dizer para essa comunidade qual o dia que vai, de fato, pagar os salários e, principalmente, qual que é a projeção de pagamento do 13º salário dessa categoria. Nós vamos ter votações importantes, eu creio que o projeto do deputado Bosco, mas com a contribuição de vários outros sobre a cultura, é um projeto muito importante, a gente já falou dos profissionais da música, da arte, enfim, que também tiveram suas atividades paralisadas em função da pandemia, esse projeto é importante no sentido de garantir as condições para essas pessoas passarem por esse momento de crise. Mas eu queria, presidente e colegas, me atendo no PL apresentado pelo deputado Cristiano. Nós fizemos lá na Comissão dos Direitos Humanos uma audiência pública sobre esse projeto de lei na perspectiva de trazer o debate, inclusive, do contraditório com relação a esse projeto de lei apresentado pelo Cristiano. Eu estou falando porque lá na comissão a gente trouxe o pessoal do Hemominas, o pessoal da UFMG, os pesquisadores do assunto, para a gente tratar um projeto de lei entendendo quais seriam os cuidados necessários para apresentar. Primeira coisa, eu não sei, o Bruno Ingrid falou que não tem a ver com o Covid, acho que o deputado Arlen também, mas hoje, engraçado, que hoje acompanhando o telejornal aqui da filiada da Rede Globo, aqui no Norte de Minas, colocando a baixa quantidade de sangue no Hemominas. Então, devido a Covid, a quantidade de doadores caiu bruscamente. Então, a gente já está tendo problema com o estoque de sangue aqui no Norte de Minas e eu creio que esse problema do estoque de sangue também deve estar acontecendo em Belo Horizonte. Então, nós estamos falando de um período em que as pessoas não estão indo doar sangue. Então, nós estamos falando de um período que tem a ver com a Covid, as pessoas não estão indo lá doar, com certeza estão em isolamento, estão tendo cuidado e isso faz com que esse assunto tenha a ver, está relacionado, sim, com a Covid. Em tempos normais, isso não estaria acontecendo. Então, a gente está falando de uma baixa de quase 30%. Aqui na reportagem falou de mais de 30% baixa desse estoque. E aí, nós estamos falando, eu sei que eles estão inscritos para escrever, de todo um cuidado, da mesma forma que um doador, vamos dizer, normal, doe no banco de sangue, de ter o cuidado antes de fazer, então, repasse para o banco, passar por todo aquele procedimento de verificação de grau de contaminação. Nós não estamos falando de fugir as regras normais para colocar à disposição o sangue coletado dos homossexuais. Nós não estamos falando disso. Então, acho que é fundamental e importante a gente deixar claro mais uma vez que esse projeto, bem no momento importante, e que esse projeto, ele toma todos os cuidados necessários que o hemocentro faz, os hemocentros fazem, antes de colocar no banco de sangue. Então, é só para deixar claro isso, nós fazemos um bom debate, eu creio que é fundamental que a gente discuta não só hoje, mas na declaração de voto, mas eu creio que é um projeto importante e como outros vão falar aí, com certeza nós temos elementos técnicos que garantem segurança nesse processo e como amanhã a gente também tem um debate sobre a saúde, é lógico, e mesmo que o Supremo tenha votado favoravelmente, é lógico que a gente tem tomado cuidado de ouvir todas as partes para a gente poder votar um projeto como esse. E é nesse sentido que eu queria, então, alinhado aí com os meus pares, que as pessoas possam conhecer melhor o texto para verificar dentro do conteúdo quais são os cuidados que nós estamos tomando para colocar em aprovação esse projeto aqui. Então, a todos vocês um grande abraço, obrigada e boa tarde. Muito obrigado, deputada Leninha, cumprimentando vossa excelência pelo trabalho que faz nessa casa já no seu primeiro mandato e também que faz pelo norte de Minas. Vamos passar a palavra agora ao deputado Cristiano Silveira, portanto, com a palavra por cinco minutos para a sua declaração e o seu pronunciamento, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar os colegas que fizeram aqui a referência ao projeto que apresentamos da doação de sangue, aos que têm discordância ao nosso respeito, ainda é tempo de a gente construir algumas comunicações a respeito da relevância do projeto e aos que aqui nos ajudaram a defender a proposta os meus agradecimentos. Presidente, mas antes de eu falar do projeto, eu quero também cumprimentar a Enfermagem pelo seu dia, te agradecer por ter recebido os representantes, porém, aí na Assembleia, no pedido do nosso mandato, onde apresentaram a reivindicação da insalubridade, o pagamento da insalubridade no teto, os 40%. Também há propostas que fizemos, eu apresentei um projeto que trata também da pensão por morte de forma integral dos profissionais que estão atuando na questão das pandemias e a gente também tem defendido aquilo que está no âmbito do Congresso, que é a jornada de 30 horas, que é o uso da enfermagem. Então, além dos nossos cumprimentos, a nossa atuação efetiva em defesa da categoria. Cumprimento, então, a toda enfermagem, a pessoa da sua esposa, com todo o respeito, presente também, da minha mãe, que era auxiliar de enfermagem. Então, a gente tem aí os familiares que, eu, no meu caso, fui criado por uma auxiliar de enfermagem, criou a gente sozinho, eu sei como que foi importante, como que a valorização não era na proporção. A outra questão, presidente, eu quero falar do projeto da cultura, os projetos que apresentamos foram apensados ao projeto do deputado Bosco, e estamos numa expectativa positiva de poder aprová-los e o governo implementar, que vai ser fundamental para o apoio dos artistas e produtores. A gente também tem participado dessa ação. e sobre a questão da ação de sangue, a audiência que nós fizemos, que a Leninha se referiu, foi uma audiência muito forte de conteúdo, de argumento técnico, de argumento científico, de argumento legal, com a presença do Hemominas, com a presença das universidades, os socialistas, foi uma audiência muito relevante, eu até peço aos colegas que tenham dúvidas sobre o tema, que peçam as notas taquigráficas daquela audiência, que ela foi uma audiência muito importante que esclareceu muito para nós. Nós estamos no século XXI, quando essa questão das restrições era quando a época a gente não tinha as testagens, os exames para poder fazer a verificação de contaminação de sangue, e isso demorava muito tempo, isso ocorria naquele momento do pico do HIV, na década de 80, que a gente tinha, todo mundo que era gay já não podia doar, depois que passou a doar homem que tem relação com outro homem, depois de um ano. Então, hoje, a ciência, os mecanismos, as ferramentas disponíveis, elas conseguem fazer testagem. O doutor Drauzio Varela, ele tem uma opinião que eu acho muito interessante sobre esse assunto, que ele disse que nós não podemos falar mais em grupo de risco, nós temos que falar em comportamento de risco. É tão possível que um hétero que seja infiel, seja um agente de contaminação pior do que aquele hétero homem que tem uma relação estável com o seu parceiro. Olha quanta coisa mudou em mais de meio século, após essas restrições, o Supremo, agora, essa semana, definiu, por sete votos a quatro, que é inconstitucional, é ilegal, você criar restrição para a doação de sangue sobre esses aspectos de orientação sexual. E a declaração de voto de muitos ministros foi no sentido da recomposição do banco de sangue em decorrência da pandemia. O Hemominas e demais hemocentros no Brasil todo tem apontado redução de 25% nas doações. E eu penso que isso pode ajudar a gente a recompor um pouco os bancos de sangue na mesma orientação que os ministros do Supremo retomaram essa votação que estava parada desde 2006 e na mesma orientação no espírito que eu tenho pedido aqui para os deputados poderem, para a gente poder votar. E eu faço aqui uma referência também ao parecer que foi apresentado pelo relator na Comissão de Constituição X, o deputado Guilherme da Cunha um parecer rosto um parecer técnico um parecer extremamente legalista e constitucionalista. O trabalho que o deputado Guilherme fez em cima desse projeto é um trabalho salvável um trabalho de referência. Eu vi também o parecer do deputado Gustavo é o parecer que caminha no mesmo sentido do que nós estamos propondo mas de maneira especial eu quero cumprimentar aqui o deputado Guilherme que além de relator ele tem sido um militante pela causa pelo projeto e a importância dele ser aprovado. Então Guilherme você está aqui me acompanhando quero te cumprimentar pessoalmente estamos em partidos diferentes até em lados opostos na lógica de governo mas como que você teve a sensibilidade de entender como é que isso era importante para o momento que nós estamos vivendo. Então eu agradeço também o deputado Gustavo que apresentou o projeto e faço apelo até o dia da votação os demais colegas poderem olhar os pareceres olhar as notas taquigráficas da audiência consultar outros demais especialistas nós estamos no século XXI gente não tem mais nada que justifique a gente ter uma restrição dessa natureza e aí impedindo que os bancos sangue possam ser recompostos eu faço esse apelo aos colegas deputados que a gente cria as condições de votação na matéria que já está terminando a casa obrigado presidente muito obrigado deputado Cristiano Silveira cumprimentando a vossa excelência pelos projetos nesta casa e também pelo importante trabalho que faz a frente da presidência estadual do partido dos trabalhadores vamos ouvir agora com muita alegria deputada Ione Pinheiro que terá o prazo de cinco minutos para o seu pronunciamento com a palavra deputada Ione Pinheiro Obrigada presidente boa tarde espero que esteja tudo bem com o senhor e com os demais colegas deputado Cristiano pode ter certeza que estamos juntos nessa caminhada desse projeto bom primeiro queria presidente cumprimentar todos os profissionais da área da saúde principalmente da enfermagem que merecem sim o nosso respeito e que merecem com certeza o melhor salário eu gostaria de pedir ao senhor nesse momento que pautassem os nossos projetos que fossem referentes ao enfrentamento do coronavírus tem o nosso projeto 1873 que agora também tem o professor Clayton proibindo a cobrança de água e energia elétrica dos hospitais públicos e filatrópicos é uma forma de darmos um alívio financeiro a esses hospitais que eles possam inclusive comprar equipamentos né para a sua equipe trabalhar combater o coronavírus o outro projeto 1874 que institui a política de sanitização no estado de Minas Gerais gostaria também de pedir que aprovasse e que colocasse em pauta o projeto do deputado Alen Carzinho acho que obriga a instalação de câmaras né para pedir a temperatura eu acho que é preciso que a gente hoje que seja excesso mas é melhor prevenirmos porque o nosso inimigo ele é invisível nós não estamos enxergando ele não sabendo a capacidade que ele tem né de chegar então quanto mais medidas de contenção eu acho que vale a pena o projeto do Cleitinho também tem o nosso apoio acho que principalmente no momento que as famílias estão sofrendo com grandes dificuldades financeiras eu acho que é importante não só a SEMIC mas como a Copasa informar em tempo online mesmo né o consumo das pessoas ficarem mais tranquilas sem essa virou isso um verdadeiro constrangimento agora quando aos projetos do Tribunal de Justiça eu acho que são projetos importantes né que estão tramitando nessa casa presidente eu fiquei até satisfeita que pela primeira vez eu estou vendo um reconhecimento do Tribunal de Justiça que o Ré Civil é uma entidade particular era uma entidade particular que estava mexendo com dinheiro público isso é uma coisa muito séria então acho que isso aí é muito importante né estar aí hoje em votação esse projeto mas nós temos que melhorar nós temos que melhorar muito esse projeto no que pesa nessa hoje crise do Covid que nós temos aqui hoje só imagina se nós precisarmos hoje de cartão nós temos que entrar no site pedir para o instituto que é também particular quer dizer que o cidadão além de estar pagando né todos aqueles aqueles emolumentos taxa de fiscalização recomp e SS passa também a pagar a taxa que o site cobra isso é um absurdo isso é um absurdo é um momento também de nós cortarmos isso eu acho que hoje quem quer serviço público quem tem que ser feito então pelo agente público tirarmos essas entidades particulares que estão levando proveito em cima do cidadão como é o caso aí nós temos que olhar com muito carinho né o tribunal de justiça colocou no resto civil no mais presidente quero te parabenizar creio que Deus continue te abençoando boa sorte né e tenho certeza que nós estamos juntos valeu presidente obrigada muito obrigado deputado Ione Pinheiro cumprimentando a vossa excelência também como municipalista defesa dos municípios em Minas Gerais pelo brilhante trabalho que tem não só na região metropolitana de Belo Horizonte mas também em muitos outros municípios da nossa querida Minas Gerais vamos passar a palavra agora ao deputado Bruno Engler deputado Bruno Engler terá a palavra por cinco minutos para seu pronunciamento senhor presidente de maneira semelhante a alguns colegas cumprimentar todos os profissionais da enfermagem que estão na linha de frente de combate ao coronavírus e falar aqui presidente do projeto 5.207 de 2018 que trata sobre a doação de sangue é um projeto que no meu entender não deveria estar nessa pauta de emergência que ele precisa ser debatido com todo o cuidado que jamais poderia ser aprovado em turno único em regime emergencial como está sendo proposto na pauta nesse tempo de pandemia muito se fala em seguir as organizações de saúde colocaram a organização mundial da saúde num patamar quase de dignidade que não pode ser questionada pois bem a organização mundial da saúde orienta contra o teor deste projeto este projeto que flexibiliza regras para doação de sangue ele coloca o risco aquele mais vulnerável a pessoa que vai receber o sangue aí o autor da matéria veio defender o seu projeto como é legítimo dizendo que nós estamos no século 21 nós estamos no século 21 e no século 21 a orientação das organizações de saúde é contra este projeto de lei falou aqui uma frase do doutor Drauzio Varela não existem grupos de risco existem comportamentos de risco pois bem as restrições tratam de comportamento na portaria do Ministério da Saúde que trata da doação de sangue o artigo 64 que fala que se considera inápido por 12 meses os candidatos que tenham sido expostos a essas situações tem diversas situações dentre elas homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou parceiras sexuais destes é um comportamento de risco um homossexual que esteja há mais de um ano em celibato ele pode doar sangue ele não é impedido de doar sangue pela orientação sexual dele agora se ele teve um comportamento que todas as organizações de saúde entendem como que apresentam risco maior de contaminação ele não pode doar sangue é tão simples quanto isso ele tenta colocar como se fosse uma questão de preconceito de ódio como é uma questão de saúde pública nós tivemos sim uma audiência pública aqui nessa casa o representante de Anominas veio e se posicionou contra esse projeto então a gente pega Fundação Anominas contra o projeto Ministério da Saúde contra o projeto Organização Pan-Americana de Saúde contra o projeto Organização Mundial de Saúde contra o projeto como é que nós da Assembleia de Minas vamos votar de maneira favorável a esse projeto seria uma irresponsabilidade ou uma hipocrisia porque os grupos de esquerda quando vem tratar de fechar todos os negócios quebrar todo mundo a gente tem que ouvir os especialistas organizações de saúde quando vem com um projeto desse teor aí a gente pode ignorar as organizações de saúde e votar contra todas as indicações do que deve ser feito então é preciso ter muito cuidado em relação a esse projeto é um projeto que coloca a população mineira em risco outra justificativa que tenta ligar o projeto com o coronavírus é que estão faltando doadores de sangue olha eu não fiz um levantamento a respeito só que mês passado eu fui doar sangue e o Ebominas ali perto do parque municipal estava cheio de doadores de sangue eu conversei com os médicos e perguntei olha o pessoal está desanimado tem com medo de vir por causa do coronavírus e o que os médicos e as médicas me falaram foi não graças a Deus com essa pandemia o pessoal está ficando muito em casa está tendo tempo livre a maioria dos nossos doadores tem ligado tem agendado e tem doado sangue o que está dificultando a doação de sangue e que precisa ser feito por agendamento tem funcionários do Ebominas que estão em isolamento porque são grupo de risco é preciso manter uma distância maior entre os doadores mas não pela informação que me foi passada no Ebominas quando eu fui doar sangue não estavam dando doadores os doadores estão querendo doar as restrições estão sendo tomadas para atender justamente as orientações dos órgãos de saúde então esse projeto não pode ser tratado de maneira leviana é um projeto que vai contra as orientações de todas as organizações de saúde é um projeto que coloca em risco a pessoa mais vulnerável nessa relação que é quem vai receber o sangue não sejamos hipócritas não vamos aqui dizer tem que seguir as orientações das organizações de saúde para uma coisa para fechar o comércio para quebrar a economia do nosso país e do nosso estado agora para a doação de sangue e quem vai receber é uma pessoa extremamente vulnerável a gente ignora as organizações de saúde então a gente esteve aqui sim o Hemominas a gente tem as diretrizes do Ministério da Saúde da Organização Panamericana de Saúde da Organização Mundial de Saúde contra esse projeto eu votarei contra o projeto e peço aos pares que também votem contra Minas Gerais não pode cometer a irresponsabilidade de colocar em risco aqueles que precisam de sangue na hora de maior debilidade muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado deputado Bruno Engler que já no seu primeiro mandato tem um brilhante trabalho nessa casa como membro também da comissão de construção e justiça desta Assembleia com a palavra prazo de 5 minutos deputado Guilherme da Cunha para o seu pronunciamento pelo prazo de 5 minutos deputado Guilherme da Cunha Boa tarde Sr. Presidente Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sr. Presidente me inscrevi para falar sobre o projeto 5207 do deputado Cristiano Silveira e começo parabenizando Vossa Excelência por incluí-lo na aula ele é um projeto que é muito justo mas que nesse momento ele se torna também muito urgente é um projeto que pode viabilizar que uma parcela da população uma grande parcela da população 10,5 milhões de brasileiros segundo a autodeclaração para o IBGE possa doar sangue. E, recentemente, vimos pela televisão propaganda do Hemominas dizendo que o principal tipo em falta nos bancos de sangue é o sangue doado, os estoques estão baixos, a gente precisa de mais sangue para combater a pandemia e isso justifica a urgência do projeto, justifica a colocação na pauta para a Penínsia e Vossa Excelência por isso. Quanto ao mérito do projeto, é um assunto que eu me debrucei e pesquisei bastante, fui a fundo nas informações técnicas desde o primeiro momento em que tive contato com a proposição legislativa, quando fui representador na Comissão de Constituição e Justiça desse excelente projeto do colega Cristiano Silveira. E o que eu pude perceber, senhor presidente, analisando e estudando a fundo a matéria, é que a revisão das normas vai permanecer em doação segura. Ainda que a gente faça a revisão das normas, a doação de sangue continua segura no Brasil. E por quê? Primeiro de tudo, porque a gente tem vários filtros e critérios que tratam de quem pode ou não pode doar sangue no Brasil. Quase a totalidade deles diz respeito a comportamentos individuais do doador, questões que o doador faça e que possam expor o risco. Um único critério que não diz respeito a comportamentos individuais, mas rotula uma diversa categoria de pessoas, como sendo todas elas um grupo de risco, é a regra que trata da impossibilidade de homens que fizeram sexo com outros homens doarem por um período de 12 meses. E é importante a gente destacar, senhor presidente, que a permanência dos demais critérios já vai excluir pessoas deste grupo ou de todos os outros que tenham um comportamento de exposição a risco. As pessoas que fizerem sexo com mais de um parceiro ao longo de um ano continuam impedidas de doar, as pessoas que fizerem sexo com desconhecidos continuam impedidas de doar, as pessoas que fizerem sexo em troca de dinheiro ou drogas continuam impedidas de doar. Então, esses demais filtros são suficientes para trazer segurança para a doação do heterossexual e também do homossexual. O Brasil não é o primeiro país a trazer essa discussão. Na verdade, a gente está até bastante atrasado, até em relação à América Latina. Nos nossos vizinhos, a gente tem a Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru, que já adotam critérios igualitários na doação, sem essa regra discriminatória e que tem doações que são consideradas seguras. Na Europa, também, diversos países já adotaram critérios igualitários e eu quero destacar o exemplo da Itália, porque a Itália, antes de fazer a mudança da regra no ano de 2009, ela fez um estudo anterior e um acompanhamento posterior a mudança nas regras de doação para verificar se havia um aumento do risco para quem recebe a transfusão de sangue. E a conclusão italiana, por um estudo de longo prazo, comparando o antes e o depois, é que as doações permaneceram seguras naquele país. E por qual razão essas doações permaneceram seguras? Porque a gente tem hoje a testagem de todo o sangue doado. A própria Anvisa afirma isso nos autos do processo nº 5.543, ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada na sexta-feira no Supremo Tribunal Federal, que todo o sangue doado no Brasil é submetido a teste. Mas aí vem aquela questão, e a tal da janela imunológica? E se a pessoa está contaminada e isso ainda não aparece nos testes? Muito se fala que a janela seria de três meses e que nesse tempo seria perigoso aceitar a doação de sangue de pessoas que poderiam ter comportamento de risco. Valendo lembrar, as demais regras de doação já excluem quem tem comportamento de risco. Mas ainda pensemos, a janela de três meses, ela está atual? Não. Informação do Ministério da Saúde, disponível no site do Ministério da Saúde, estabelece que a janela hoje é de um mês. Trinta dias é a informação que conta no site. Mas a Anvisa informa que o teste realizado em todas as doações de sangue no Brasil é ainda mais preciso. A Anvisa informou nos autos da Associação Direta de Inclusionalidade, número 5543, que o teste atualmente utilizado em todas as doações de sangue, e isso no parágrafo 21 da peça 77 dos autos, ele tem uma janela imunológica de meros dez dias. Seu presidente, não faz sentido nenhum. Exigir um lapso temporal de 12 meses, seja a última doação, quando a janela imunológica já é de dez dias. E a janela, é importante que se diga, ela é a mesma para homossexuais e para heterossexuais. O heterossexual também possui uma janela imunológica de dez dias e também poderia contaminar alguém sem saber, caso o exame dele fosse feito pouco depois de uma exposição de risco. Não há razão para que se expua um grupo com rótulo na testa sem verificar as condutas individuais. E isso quem nos diz, ao contrário do que afirmou o colega do problema, é a própria OMS, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre esse tema, e isso também tem questão de pesquisar, e no dia 24 de setembro de 2019, nos autos da Ação Direta de Inclusionalidade, número 5543, afirmou que o critério de grupo de risco está desatualizado, que a regra correta, que já está em visão para tomar o OMS, é de se olhar as condutas individuais de cada cidadão, de cada doador. Sr. Presidente, o último ponto, que pode suscitar alguma dúvida, é se a gente vai ter recurso orçamentário para continuar fazendo a testagem de todo o sangue doado, mesmo com um número maior de doadores. E a resposta, também vinda, de consulta a órgãos públicos, é que sim. Porque o Ministério da Saúde, informação por ele próprio, prestado em seu site, já possui um programa nacional de testagem para HIV AIDS, em qual qualquer cidadão, mesmo sem prescrição médica, anonimamente, pode se submeter a teste em postos de saúde. A questão orçamentária vai ser o simples deslocamento do teste, que hoje é do posto de saúde para o banco de sangue. Sr. Presidente, com toda certeza, a doação permanecerá segura, o critério é bom, e em breve já vai ser aplicado também em Minas Gerais, força da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente vota essa matéria na próxima feira, a gente simplesmente permite que seus efeitos benéficos sejam colhidos no momento mais necessário, que é o da pandemia. A causa é justa, não é nem de direita, nem de esquerda, eu participei ativamente dela, junto com outros 17 deputados associados ao movimento de livros, de diversos partidos diferentes. É uma causa da justiça e da liberdade. E eu peço aos colegas que tenham a sensibilidade de compreender as informações técnicas, a tecnologia e a correção do pleito, votem favoravelmente a essa medida, votem favoravelmente a esse projeto, para que a gente finalmente elimine esse critério discriminatório da lei, faça justiça e colhe os resultados positivos. Ok, deputado. Muito obrigado pelas palavras, deputado Guilherme da Cunha, também no seu primeiro mandato, já fazendo um grande trabalho nesta casa, membro também da Comissão de Constituição e Justiça e relator deste projeto que estará na pauta na próxima quinta-feira. Vamos passar agora a palavra ao deputado Bartô. Portanto, com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, deputado Bartô. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Aproveitar aqui para mandar um abraço a todos os profissionais da saúde, não só os enfermeiros no dia deles, um momento que a gente está precisando tanto da coragem deles de estarem na linha de frente dessa guerra contra o vírus. O ponto que eu queria tocar aqui seria sobre exatamente esse projeto que está tendo debates. Acho que só pelo fato de estar tendo debates demonstra que não há uma conformidade de todos os colegas a respeito e que há uma polêmica em cima disso. E visto que, como estão numa situação diferenciada de tratamento, de lidar com as leis, eu peço encarecidamente que projetos que gerem polêmica não possam estar na pauta nesse momento. Uma vez que, vale lembrar, a gente não tem nenhuma discriminação com relação à orientação sexual de cada um. E sim que eu acompanhei a audiência onde a presidente do Hemominas e vários outros técnicos estavam presentes e com fundamentações técnicas foram contra essa abertura de abrir para esse tipo de doação. Então, o que eu peço é aguardar o momento para a gente poder debater com mais calma, principalmente que acabou de passar no STF, ainda nem tem um acordo, teve os votos favoráveis, a gente não entende tão perfeitamente assim quando é feito o acordo e dá a orientação precisa do que o STF recomenda. E bem como, provavelmente, nas próximas semanas, após o acordo, se estenderá aí as discussões a respeito disso, para a gente se municiar melhor. Eu, pessoalmente, vejo que há todo um posicionamento técnico por quem já faz o controle dos bancos de sangue. Então, com isso, a gente fica bem preocupado, realmente, como a gente pode expor os vulneráveis que precisam do sangue na hora correta. Claro que há preocupação também com aquela pessoa que quer doar sangue e acaba se sentindo ali, por algum motivo, impedida de doar. Eu mesmo tive hepatite quando era pequeno, senão eu estaria doando. Meu pai doa de seis meses, eu gostaria de estar doando também, mas não dou por conta disso. Mas, infelizmente, se são critérios técnicos, nós temos que respeitar e entender que é para um bem maior aí. Então, presidente, fica aqui só o meu pedido para a gente realmente não ter que colocar projetos tão polêmicos assim na pauta. Acho que, às vezes, até mesmo a gente entende que tem um consenso, as pessoas estão encaminhando a poder ter um consenso sobre aquele projeto, mas quando é colocado, a gente vê que os deputados estão debatendo bastante. Acho que fica claro que talvez o interessante seria aguardar mais algumas semanas que eu estar colocando, principalmente, acabou de sair o entendimento do STF. Então, mais uma vez, parabéns nisso também, o presidente pelo trabalho pela casa. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputado Bartô, também no seu primeiro mandato, já presidindo uma importante comissão, a comissão que trata aqui das relações comerciais, do direito do consumidor. E vamos passar a palavra agora rapidamente ao deputado Virgílio Guimarães, que terá, infelizmente, só três minutos para seu pronunciamento. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, presidente. Como de outras vezes, eu tenho desviado do meu assunto, porque há uma incompreensão muito forte em relação à administração de Belo Horizonte. Se Minas Gerais está indo bem, deve muito ao que faz em Belo Horizonte. O chamado epicentro de um terremoto, de uma epidemia, é onde é atingido com mais força. Mas, nesse caso, o epicentro, ao ser atingido com mais força, é também um centro irradiador com mais força. Não é por outro motivo que as capitais mais desguarnecidas criaram os estados mais desguarnecidos, porque foram os estados mais atingidos. Então, se Minas sai bem, em grande medida, tem um nome, que é o prefeito Calil, que é essa administração, que vem agindo com coragem. E não é nenhuma imposição, não é ditatorial, é proteção. É como, em momentos especiais, medidas especiais de proteção a todos. Então, não vou insistir mais, ainda bem que o deputado João Leite vai falar depois, eu sou amigo dele há tanto tempo, não quero brigar com o João Leite, eu já estou rebatendo o outro, senhor João Leite. Mas, já fica o feio da defesa enfática, o futuro é que vai dizer quem tem razão. Mas, para só colocar um ponto no assunto que eu me inscrevi, mais uma vez, que também foi abordado aqui, se trata das medidas que o governo federal está tomando a respeito da restrição dos reajustes salariais. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui agora, mas nós temos que preocupar muito com aquilo que já foi concedido. Não podemos ser irresponsáveis nem com o Estado, nem com finanças públicas, mas nem com o pessoal da segurança, que já tem uma expectativa e ele corre risco, muito risco, de se tornar apenas, não uma promessa, mas aquilo que foi dado e foi retirado, o que é muito pior. Para isso, eu apresentei um projeto número 1948, se não me engano, mas há tempo. Vamos fazer uma discussão sobre isso. Sobre isso, presidente. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, que participa agora da Assembleia de Minas, para a alegria de nós todos, com a experiência de vários mandatos como deputado federal e que traz aqui também uma importante contribuição para esta casa. Peço desculpas ao deputado João Leite, infelizmente não foi possível lhe passar a palavra e eu tenho certeza que o deputado João Leite contribuiria muito para esta reunião, mas teremos amanhã debates e na quinta-feira também, com certeza, o deputado João Leite vai poder trazer um pouco da sua experiência. A presidência manifesta seus agradecimentos a todos os parlamentares, mais de 70 que estiveram presentes nesta reunião e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 13, às 9 horas e para a reunião especial também de amanhã, às 14 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião.